Bem-vindo ao canal Padawan Gameplay, se eu falar com vocês é o Padawan, eu acho que é o seguinte, galera, estou trazendo um... Vou voltar aqui com o meu canal de games, saudade, eu estou numa fase aqui, nostálgica, vou trazer um jogo de zumbi aqui, eu não sou muito fã de jogo de zumbi não, mas é que eu gosto de Minecraft, né? Acho que não dá pra comparar, né? Vou trazer aqui um jogo de zumbi, o objetivo é você sobreviver junto com a sua equipe, tá? Óbvio que se você morrer, o jogo não termina, nem a sua equipe também, mas você pode achar novas pessoas pra sua equipe se uma delas morrer. Não, é muito simples, já nem falaram que o jogo é muito difícil, eu nunca joguei, parece que é... Estou jogando um, tá? Já saiu dois, mas eu estou jogando um. E eu jogo em inglês mesmo, porque eu tenho inglês, mas a legenda está em português aqui pra galera, beleza? Os comentários aqui eu vou tentar acompanhar aqui, não sei se eu vou conseguir, vamos lá. É meio gore, é meio gore, gore é isso aí, eita, voa sangue, que coisa brava. Jogo de zumbi, né galera? Jogo de zumbi é isso daí. Deixa eu lembrar aqui dos comandos, dica, ok, tem um mapinha aqui, isso eu já aprendi, eu já joguei um pouquinho... Esse espaço pra pular, pra correr o shift, eu não faço ideia, é, então vamos ver aqui, pera aí, pera aí, deixa eu só fazer um negócio aqui... Pronto, vamos lá, agora sim, vamos continuar o jogo aqui, vamos ver o que a gente consegue fazer aqui, então a primeira coisa, deixa eu ver o mapa aqui... Vou chegar na cabana, ir pra estação florestal, é pra cá, o shift corre, mas quando você corre faz barulho... Então, aqui tem evento diário também... Tab pra abrir o diário, eu não quero abrir o diário, eu só quero chegar na cabana por enquanto... Vamos ver que tem banho de zumbi ali... Ele rola aqui, pera aí, cadê o... É, tem um jeito de passar quietinho aqui, pera aí, é o out... Ah, é o C, isso aí... Pô, estou... Pô, cara, tu cara tá arrumando uma confusão com o zumbi aqui, não quero arrumar uma confusão com o zumbi aí... Sai zumbi, cacilo, sem confusão... Cacete... Voar sangue pra tudo quanto é lado, essa bagaça... Cara, mas dá pra tentar passar aqui na surdina... Vamos, vamos aqui... Vamos, vamos, vamos... Segura você, segura, segura... Eu não quero matar ninguém, eu só quero sair fora de perto do zumbi, gente... Hum, mangento, tá isso aqui... Vamos... Aqui, meu filho, pula aí... Vai com sim pular? Ah, droga... Ah, dá teu jeito aí, meu velho... Dá teu jeito aí que nós vamos pra cá... Ué, cadê? Ah, é ali, ali, ali... Vamos chegar aqui na estação florestal logo? Vamos poder já tentar pegar algumas coisas e... A gente tem que catar... O lance aqui... É que nós temos que catar itens, ó... A estação base... Ok, então é ué, né? Aí, pronto... Entramos na estação base... Pode me dizer o que está acontecendo aí? Eita, ferro... Então, e aí eu tenho que... Tem mais pessoas felizes que o cara pode cuidar... E aí eu tenho que... Uma torre de água... Tem a visão dos acampamentos... Tem que subir lá pra dar uma olhada... Pega o que precisar... Tá bom... Eu vou pegar alguma coisa... Encontrar ajuda... Vamos aqui primeiro... Vamos dar um... Um check it out aqui... Armário de suprimento... Balas... Mas não tem armas... O que que é isso aqui? Não, não... Eu tenho um graveto... Eu tenho um graveto... Acalma... Mas não serve para ferimentos graves... Eu quero ferimentos graves... Tem mochilão? Não tem mochilão... Só tenho essa mochila por enquanto... Ah... Não quero nada por enquanto não... Vamos lá fora... Vamos na torre... Ele falou pra gente ir na torre... Não quero conversar com ninguém... Tem uma galera aqui doente mesmo... Vamos lá... Apressionar o ué... A movimentação é bem esquisita... Vamos lá... Venha comigo... Me dê cobertura... Óbvio... Eu quero uma cobertura... Calma aí... Vamos procurar aqui... A caixa d'água... Aqui... A caixa d'água... Eita... Tem um zombie... Zombie... Eu vou lá... Eu vou lá... Mas eu não queria... É confusão... Mas eu acho que... Não vai ter jeito não... Eu sempre tive confusão... Mas a galera gosta... Uma confusão comigo... Sobe... Sobe... Sobe aí... Sobe aí... Meu filho... Vamos lá pra cima... Fazer um reconhecimento... Geral aqui... Eu acho que esse reconhecimento... Ele abre uns pontos... Aqui no mapa... Vamos ver... R&B... Reconhecimento... Ó... É porque aqui... É o seguinte... Você vem aqui... Calma aí... Como é que é o negócio aqui? Não... Não é isso... Não... Quando você vê a interrogação... Ah... Tem que parar em cima da interrogação... Você para em cima da interrogação... O mouse... Opa... Loja de suprimentos industrial... Muito bom... O que mais temos por aqui? Ó... O show... Acampamento... Temos que ir lá pegar coisas... Coisas... Precisamos de coisas... Opa... Uma interrogação aqui... Acampamento... Minha casa aqui está meio... Vamos aqui... Estação base aqui... Vamos lá... Banheiro público... Sai da frente... Se você não sai da frente... Deixa eu dar uma cacetada... Opa... Tem mais uma interrogação ali... Centralizou ali... Cabana... Opa... Então... O lance é... Temos que catar coisas... Itens... Em todos esses lugares... Ou... Tentar pelo menos... Porque não é muito simples... Conquista avançada... Posso subir a casa aqui... É... Concluído... Pronto... Show... Então vamos descer... É um bad day... Ih... Joguei o cara lá embaixo... Ih... Tá sendo... O cara tá quebrando ele... Desce... Vai 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 vai... Desce... Desce... Ele vai se virar... Desce... Pronto... Te ajudei... Pô... Não vai dizer que eu não ajudei... Que jogo é esse? É... State of the Kai cara... Oh... State of the Kai 1... Vamo lá... Vou trazer aqui uma série de State of the Kai... Esse aqui é o começo... Vamos dar uma vasculhada nos equipamentos primeiro... Descobrir algumas coisas... Pra correr a toda velocidade... Eu já sei... Só que correr a toda velocidade faz barulho... E eu fiquei preso aqui... Eita ferro... Meu Deus... É muito gore esse jogo... Mas tudo bem... Vamo lá... Eu prefiro não correr pra não fazer barulho... Mas... Eu já vi que... É muito difícil... Porque estamos no meio do mato né... Aqui tem as coisas que a gente vem catar... Vamo lá... Opa... Tem uma mochila ali... Caraca... Esse meu amigo aqui só arruma confusão... Pronto... Vamo pegar as coisas aqui... Tem uma mochila aqui no canto... Dá pra pegar essa mochila? Acho que não dá não... Opa... Segurou é... Vamo buscar aqui... Recursos... Vamo buscar recursos... É... Mas se eu vasculhar mais rápido eu faço barulho... Opa... Mochilão... Mochila grande... Opa... Aí sim... Já achei uma... Escopetinha aqui... Não consigo pegar essa mochila... Acho que aqui não tem mais nada hein... É... Não sobrou nada... Já tem a mensagem ali... Não sobrou nada... Vamo pro próximo aqui... Aqui ó... Vamo ver o mato... Pra cá... É pra cá? Pera aí... Eu tô... Onde que eu tô? Eu tô aqui né... Vamo aqui... Show... Já vi que tem um escopetinho ali... Vou tentar pegar alguma coisa aqui... Se tem... Não sobrou nada... Eu vou atirar nesse peixe daí... Tá pra mim... Cacilda... Projeto... Próximo... Vamo lá... Já sei que meu nível cardíaco tá mais ou menos... Do lado... Vamo pro lado aqui então... É aqui? Pera aí... Deixa eu ver o mapa aqui... Ah não... Tô aqui ó... É uma Lia... Vamo pra cá então... Aqui tem... Munição... Munição... Ou vai ser pra cá mesmo... Tô no caminho certo... Não... Tô no caminho errado cara... É pro outro lado... Munição pra cá ó... Esse mapa é bem pequeno... Esse mapa é bem pequeno... Esse mapinho ali né... Pera que munição desse negócio... Deve ser pra cá então... Vamo lá... Vamo seguir aqui... Não... Eu acho que é ali mesmo... Eu tô indo pro caminho certo... Não tô nada... Tô andando no caminho errado... essa aqui já não tem nada então é pra cá pra cá, pra cá e ir na direção dos disparos, é isso aí mas é que eu não ouvi disparo nenhum, mas tudo bem cacido a música ajudar o Stanley cacida 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 eu não sei quem, ajudar o Stanley vai ajudar o Stanley vai ter uma galera torrão de mira vai, água abaixo vou ajudar as tremas vou ficar aqui parada, acho que é isso tem que esperar a galera chegar ó o código que a senhorita pode querer mas bicho da senhora tem uma arma a senhora tá bem municiada aí não sei a pouco só tem, sei lá eita eita toma toma disparos distantes tá tudo bem? não, tá tudo ótimo com esse monte de zumbi tá na beleza, imagina se não tivesse né eita eita estou incrível a mulher mó braba é não 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 a senhora não não o ije olha Bem, então, vamos voltar lá. Eu adoro a ideia, mas nós tivemos um tipo de voluntariado para ver um monte de lugares para os sobrevivores. Pense-se como pagamento até o momento em que você nos voluntariou para a corrida dos bolos em Pamplona. Ok, então. Você quer tomar pontos, ou eu? E a mulher mandou bem, você quer assumir a dianteira, ou eu posso assumir? Ah, é brada mesmo. Então vamos lá, vamos continuar aqui. Vamos continuar por aqui. É, a situação é isso aí mesmo. Vamos voltar para lá, tem que continuar pegando mais coisa, gente. Vamos dar um rolê aqui, não sei que tem mais coisa para cá. Nós não fomos em todas as cabanas, tem que ir nos banhos públicos, tem que pegar mais suprimentos. E o que é isso que está rolando aqui? Então, vamos. Tá, tchau. Aliás, está assim na minha missão a toda, mas... Vamos lá, se me segue, me siga, me siga, me siga, me siga meus bons! Siga meus bons, agora vamos continuar, vamos vasculhar aqui, tem mais coisa para vasculhar ainda. Aquele caminhão ali, olha o caminhão. Não fomos em todos os acampamentos, não fomos nem nos banhos públicos ainda. Tem que recolher mais itens, mais itens. É que esse aqui é só o comecinho, né? Depois o negócio, o bicho pega. Eu quero falar com a Maia não, eu quero aqui ali, vamos ali para o caminhãozinho ali. O caminhão está ali. É um caminhão? Sei lá. É um caminhão, é um caminhão. Vamos tentar pegar alguma coisa aqui, dá para pegar? Não vai pegar nada aqui. Ih, esse lugar aqui é tenso, eu já fui aqui uma vez. Caceldo, é muito gore. Meu Deus, tem muita gente que...